Vem a vovinha, na sensualidade, preste com vontade Na casa de vozinha, todo dia tem festinha Tava cheio de novinha, doida pra perder a linha Um vazio até o chão, outras fica tão soltinha Na casa de vozinha, todo dia tem festinha Senta, senta, sentadinha, fui senta, sentadinha Fui senta com vontade, até vozio perder a linha Senta, senta, sentadinha, vai sentando, vai sentando, vai Até vozio perder a linha Fui senta, sentadinha, fui senta, sentadinha Fui senta com vontade, até vozio perder a linha Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Até vozio perder a linha Furiconho do outro pet E feche, feche, feche Pois sim, oh, oh, eita brincadeira Na casa de vozinho, todo dia tem festinha Tava cheio de novinha, noitas pra perder a linha Com vazia até o chão, outras ficavam soltinha Na casa de vozinho, todo dia tem Senta, senta, sentadinha Senta, sentadinha Senta com vontade até vozinho perder a linha Vai sentando, vai sentando, vai sentando Até vozinho perder a linha Senta, senta, sentadinha Senta, sentadinha Senta com vontade até vozinho perder a linha As novinhas da frente do paredão Senta, senta com vontade até vozinho perder a linha O nome dele é Teguita Você prefere ter ou não ter? Tirou pro Luizero, filho? Se empolgou, hein, pai?